Vai ter o meio, o Q passou... Esse é. Não me explotou. Caiu. Não entrou, não entrou. Não tô vendo nada. Como é que eu na volta aqui não? Não tem o DDD. Mais um meio, mais um meio. Meio, ET1. Tá ele, tá ele ainda. Spike. Não tá aqui, não tá aqui. Tá pulando aí. Tá aqui nem cara. Tô de mira, tô de mira. GG, GG, GG. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu mano. Tchau, tchau.